Fala gente, tudo bom? Deixa eu finalizar aqui um assunto que eu tava gravando sobre essas vendas de cursos aí, vender riqueza pras pessoas, eu esqueci de falar sobre esse assunto. Como que eu vou vender prosperidade sendo que eu não sou próspero? Como que eu vou falar sobre riqueza sendo que eu não esbanjo riqueza? Nas minhas redes sociais eu não posto meus vídeos com os meus carros de luxo, meus aviões, meus helicópteros, minhas lanchas, minhas mansões, meus iates, minhas viagens caras, meus tours pelo mundo. Como que eu posso falar sobre prosperidade sendo que você não consegue ver prosperidade nas coisas que eu tô mostrando? Tá entendendo? Então tome muito cuidado, tome muito cuidado que nem tudo que você vê na internet condiz com a realidade de vida daquelas pessoas. Muitas pessoas, elas realmente vivem uma vida próspera, elas realmente falam sobre isso, só que antes delas irem pra internet, pra rede social, elas já viviam uma vida próspera, elas já tinham riqueza, elas já conquistaram essa riqueza e agora elas só conseguiram potencializar através das redes sociais e muitas pessoas elas sonham com essa vida, elas desejam ter essa vida e por conta disso gente, elas acabam se iludindo e acabam comprando a ideia, comprando a imagem que esses influenciadores acabam passando nos vídeos que eles fazem. Só que guarde isso que eu tô falando pra vocês pessoal, não é fácil, não é simples, como muitos deles mostram aí na rede social, que ficam falando que é fácil, simples, faça isso, faça aquilo, comece do zero isso, aquilo, não é fácil gente. Se você não criar uma audiência, se você não aprender a persuasão, a fazer vendas, a realmente fazer um bom marketing do que você está vendendo, não é tão simples. Pra você vender algo, você primeiramente precisa se vender. Pra você se vender, você precisa se conhecer e saber quem é o seu público. Então quando você sabe quem é o seu público, você cria métodos, estratégias pra conseguir alcançar essas pessoas. Como que você utiliza isso? Fazendo essas publicidades de rede social, aonde as pessoas estão mais concentradas. Facebook, TikTok, Instagram. Então eu vou concentrar a minha divulgação nessas plataformas. Eu vou filtrar os tipos de nicho e pessoas que eu quero atingir. Então eu faço aí um pago pra uma empresa fazer ou estudo pra eu poder fazer essas divulgações e subo aí tráfego pago. Então as pessoas elas não entendem isso. São pessoas que, não tô dizendo que as pessoas são burras, não é questão, mas são pessoas com baixo conhecimento, elas não pesquisam antes de sair comprando alguma coisa, de realmente pesquisar antes de cair de cabeça ali. Mas às vezes o desespero, né? A realidade de vida daquela pessoa, sabe aquele batidão constante, anos e anos naquela rotina, pega trem, pega ônibus, sai cedo, volta só no final da tarde ou às vezes só à noite, mal descansa. É uma vida, é doloroso. E a internet ela possibilitou as pessoas conseguirem trabalhar de suas casas, conseguir trabalhar perto da família. Então as pessoas que vendem algo, elas vão tentar atingir essa dor das pessoas. Então eu gero uma dor e eu tenho a solução pra essa dor. Então eu entendi o jogo. Eu tenho que gerar uma dor ali, mostrar pras pessoas que elas passam pela mesma situação que eu estou explicando ali e eu tenho a solução. Você acorda cedo? Você tá cansado de viver essa rotina? Ficar ouvindo o patrão chato? Você quer trabalhar mais perto da sua família? Na sua casa, tendo mais tempo pras pessoas que você ama? A maior parte das pessoas querem isso. Então aí que eles entram com a persuasão, aí que eles entram com uma fórmula mágica, aí que eles entram com uma vida perfeita, né? Tudo que você olha ali é lindo, maravilhoso, só que às vezes não condiz com a realidade dessas pessoas, gente. Infelizmente é triste, né? Espero que esse vídeo alcance alguém que tá precisando ouvir isso. É impossível? Não. O impossível é só questão de opinião. Se você diz que é impossível, é impossível. Se você diz que é possível, existe uma grande possibilidade de você conquistar isso. Você tem que correr atrás. Como diz, né? Depende de mim, depende de você. Mas você se conectar com pessoas certas. Abrir a sua mente pra realmente se conhecer, não buscar caminhos fáceis, não pensar tudo que é vendido nessa internet. Realmente vai ajudar, igual esses joguinhos aí. Fique milionário. Joguinho de aviãozinho, tigrinho. Poxa vida, vamos pensar, né? Eu já caí em muitas coisas, já tomei aí uns estombo aí acreditando nisso também. Igual eu falo, às vezes a gente quer meios fáceis. Se eu tô falando pra vocês, é porque eu já tive alguma experiência e não foi das melhores. Então eu não quero que você passe por isso também. Então acompanha os meus vídeos, tenta assistir, tira um tempinho pra você assistir. Eu garanto que vai economizar alguns reais aí ou até milhões de reais da sua vida, do seu tempo e principalmente do seu dinheiro. Tá certo, gente? Então, busca se desenvolver, busca se conhecer. Lembre-se que quando as coisas parecerem tão fáceis, tome cuidado que não é tão fácil quanto parece. Eu acho que essa é a frase do Silvio Santos, né? Quando você vê algo muito bom, né? Um investimento ali com uma rentabilidade muito fora do normal, fica de olho. Fica esperto. Que você acha que... Hoje eu acordei com meu coração bom. Vou fazer um curso pra ajudar todo mundo. Quero que todo mundo fique milionário. Nossa! Um monte de gente com muito mais dinheiro. Comprando muito mais. Vai ter muito mais infração. Então tem coisas que não encaixam. Tá entendendo? Então tem que ter aquelas pessoas menos... Que tem menos aquisição financeira. As pessoas que tem mais aquisição financeira. com uma outra visão. Então isso é necessário pra ver o equilíbrio das coisas. Tem pessoas que não estão dispostas a estudar. Tem pessoas que não estão dispostas a abrir mão de alguns finais de semana, de balada, de curtição, pra construir algo em suas vidas. Vai sempre ter. Tem pessoas que são ruins. Pessoas que são maldosas. Tem pessoas que são luz. Tem pessoas que são boas. Então sempre vai haver o bem e sempre vai haver o mal. Olha, o mal é a ausência de luz. Não vou entrar nesse detalhe. Então, mas tenta se conhecer. Conheça-te a ti mesmo. E busque o autoconhecimento. Pra você realmente começar a analisar. Ter um olhar clínico sobre as coisas. Falar tem coisa errada aí. Tá muito fácil isso. Olha o queijinho na ratoeira ali. Ah, vou pegar o queixo e a ratoeira ativa. Tac! Toma cuidado, gente. Tá? Deus abençoe grandemente a vida de vocês aí. Valeu!